Agora com exclusividade, documentos que reforçam uma denúncia contra soldados que atuaram durante a intervenção federal no Rio. São laudos que afirmam, sete homens presos numa operação contra o tráfico foram torturados dentro de um quartel. A reportagem é de Paulo Renato Soares. A operação foi em agosto do ano passado. Houve confrontos, civis e militares morreram. Mas para um grupo de sete jovens presos na ação das Forças Armadas, a violência não acabou ali. Os presos dizem que foram torturados pelos soldados, no momento da prisão e dentro de um quartel. Dentro do camburão deram um choque na minha perna. Um dava madeirada e o outro dava de fio. Queriam que eu arreasse as minhas calças para botar madeira. Meu filho ficou traumatizado. Ele disse que ficou muitos dias sem dormir por ocasião das coisas que ele lembrava da tortura. O rapaz do exército botou ele deitado no chão e urinou em cima das costas dele. A segurança pública do Rio ficou sob intervenção federal de fevereiro a dezembro do ano passado. Os jovens foram presos no dia 21 de agosto, numa comunidade na zona norte do Rio. A defensoria pública diz que eles só foram apresentados à justiça dois dias depois da prisão. E cabia aos soldados, identificando uma situação de flagrância, prender as pessoas e levar imediatamente para a audiência de custódia. Mas não foi isso que aconteceu. Dos sete, três têm passagens pela polícia. Depois da prisão, todos foram levados para o quartel, na vila militar em Deodoro, zona norte do Rio. Esprei na cara de cada um e fechou a caçamba. E daí seguiram para Deodoro. E aí levaram eles dentro de um caminhão. E dentro desse caminhão, jogaram corpos de pessoas mortas em cima deles. Levar ao quartel é um erro? Levar a um quartel é um erro. Essas pessoas deveriam ter sido levadas imediatamente para a audiência de custódia. E o que é pior, no quartel, segundo os relatos, e novamente reforçados agora pelos laudos periciais, essas pessoas sofreram tratamentos que podem ser considerados tortura. Dois dias depois da prisão, quando finalmente os presos foram levados à audiência de custódia, a juiz anotou. Os custodiados se apresentaram em audiência lesionados, com diversos ferimentos. Exames médicos tinham constatado as lesões. As fotos que você está vendo nessa reportagem foram feitas na audiência. Em março deste ano, o Instituto Médico Legal seguiu um protocolo internacional de investigação de tortura, chamado Protocolo de Istambul, que é adotado pela ONU. Funciona assim. Presos passam por entrevistas avaliadas por especialistas, médicos, psicólogos e legistas. As respostas são comparadas com o resultado do exame de corpo de delito, fotografias e depoimentos dados na audiência de custódia. Ao final, é produzido um laudo sobre o relato de cada preso. E qual a importância desse laudo nos processos que discutem a tortura? Seu valor principal é o de servir como um guia para que os profissionais de saúde saibam como entrevistar, analisar e tirar conclusões sobre o que encontram, tanto física quanto psicologicamente, numa pessoa que alega ter sido vítima de tortura. Quem explica isso é uma advogada colombiana de uma organização internacional que ajudou os peritos do IML do Rio neste caso. São os primeiros laudos produzidos pelo IML brasileiro seguindo o Protocolo de Istambul. Isso é uma vitória importante para o Brasil e para o sistema de justiça do país. Em seis dos sete novos laudos, os peritos afirmaram. As alterações psicológicas apresentadas pelo periciado são altamente compatíveis com aquelas apresentadas por pessoas que passaram por situações de estresse psicológico agudo, nelas incluídas a tortura. Não encontraram razões para duvidar de que as sequelas físicas e mentais tenham sido produzidas do jeito que essas pessoas contam o que aconteceu. Ele ficou esfregando a bota na minha cara. Fiquei com a cara toda ralada do lado esquerdo, porque fiquei com a cara pressionada. O piso era de cimento. Botou uma sacola na minha cara. Desmaiei rápido. E depois deu uns tapão na minha cara. Acordei. Deu com um cabo de vassoura nas minhas costas. Eles esquentavam o fuzil e colocavam no rosto dele, na cabeça dele. E foi possível demonstrar que esses rapazes, de fato, sofreram tratamento cruel durante esse período da detenção, o que pode, de alguma forma, influenciar o julgamento na medida em que compromete as provas produzidas. Os sete jovens estão num presídio estadual esperando o julgamento. Eles respondem a dois processos. Um, na justiça comum, por tráfico de drogas. O outro é na justiça militar, por tentativa de homicídio contra os soldados. As denúncias de tortura estão sendo investigadas por um inquérito que também corre na justiça militar. O Exército informou que não vai se pronunciar sobre as denúncias de tortura, porque não comenta casos que estão sob responsabilidade da justiça militar. O Ministério Público Militar diz que já pediu, mas ainda não recebeu os novos laudos que reforçam as denúncias de tortura. E que vai se manifestar após análise desse material pelo promotor de justiça militar que atua no caso. É a justiça que vai decidir se aceita os laudos como prova de que houve tortura. A violência do Estado, ela vem sendo naturalizada, né? Hoje nós vivemos num momento em que todos nós estamos reféns e sujeitos a essa prática. A gente confia sim que o Estado vai nos defender, mas o que está acontecendo agora é o contrário, né? A gente não tem mais em quem confiar.